Coisa Uma nova coisa Não Larga, larga Que isso? Vamos lá Olá, meus amiguinhos Isso sou eu, Bob Esponja E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui pra jogar Pop Playtime Capítulo 2 Meus amiguinhos, sim, lançou, demorou aí, ó, 3 horas aí pra lançar Mas estamos aqui gravando assim que saiu, já botei aqui pra baixar Então, meus amiguinhos, vamos só dar uma olhadinha aqui, ó, Capítulo 2 Tá diferente aqui os negócios Tá, deixa eu só ver, enquanto isso, meus amiguinhos, vocês podem deixar like A nossa meta de likes aqui é 2 mil likes, meus amiguinhos E se você não tá inscrito no canal, se inscreva, meus amiguinhos Assim você não perde nenhum vídeo ativando a notificação, né, ativando o sininho aí Você não perde nenhum vídeo Ó, Capítulo 2 Ó, Capítulo 2 A busca da teia Com o Pop e agora a free, né Que Pop é aquela bonequinha A situação começa a mudar rapidamente Enquanto você procura por Ahn, qualquer Qualquer, opa É, qualquer lugar para escapar Da fábrica Olha a boa, hein, da, da, da loucona aí A pernuda lá Ahn, vamos lá, né, meus amiguinhos Eita, tá falando bem baixinho, o acorde Que isso? Que isso? Qual é a hora? Qual é a hora? Playtime Ok, lançamento aí, a bonecuda Eeeeeee Ai, para com isso Ó, Pop Acorda Acorda. Eu tô bem acordado, Pop. Isso é louco. Já tô com medo agora, já. Ok. Começamos. De onde terminamos o capítulo 1, só que estamos com... A gente já tinha essas duas mãozinhas, né? É sim, a gente já tinha essas duas mãozinhas. Então, realmente, continuamos. Depois, no fim do capítulo 1. Nossa. Bom, meus amiguinhos. Eu já falei, mas eu vou repetir. É uma esponja que manda aqui. Não é isso que eu ia falar, não. Mas, se você puder deixar seu like aí, você vai ajudar muito o canal. Que assim, o vídeo vai ser sugerido pra outras pessoas. Assim, o canal vai crescer e crescer bastante. Tá tudo fechado aqui. Tem aquela porta, ó. Você se lembra que esse armário tava aqui? E pra voltar nós não podemos... Tá, isso aqui eu acho que não era assim aqui não, hein? Tinha alguma coisa aqui, eu acho. Enfim. Ok. Temos o dinossaurinho. Tem o Hug. Tá, esses outros eu não sei o nome. Tá, aqui tem umas escadas. E aqui tem... Tá, tá fechada. Bem, 9. E as escadas também. Tá, temos mais um Hug. E mais um dinossauro. Tá. Temos o lado esquerdo e o lado direito. Elliot Ludwig. Esse Elliot é o... É o dono da fábrica, né? E... O robô cagou aqui, hein? Tá, alguma coisa aconteceu aqui que nós não podemos passar. Tá, eu acredito que essa porta aqui esteja fechada. É. A porta tá fechada, que é do criador ali. Talvez é o escritório dele na fábrica. Tá. A voz aí da Pop falou pra gente continuar. Tá aí, Pop. Eu tô tentando. Tá. Assim a gente desce. E como é que a gente vai subir, hein? Eu posso pegar isso aqui e jogar pra cá? Eu acho que não. Às vezes, vou ver as... Sei lá. Ah, aqui. Tá, beleza. Ah, tá, tá. Entendi, 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 entendi. Tá, deixa eu subir aqui de novo. Vamos... Colocar aqui. Ah, mas tem que soltar no lugar certo! Aê, beleza. Tinha que pegar o impulsozinho. Tá, temos a escadinha aqui. Eu posso subir na escadinha. É, só no primeiro degrau eu posso subir. Tá, calma. Devagar, devagar, devagarzinho. Tá, temos o hang ali. Ok, tá dizendo que eu tenho que apertar o botão. Ok. É só pra ouvir a risadinha dele mesmo. Tá, então eu acho que a gente vai ter que tirar essas coisas daqui, né? Pra abrir caminho. Sai daí, ô, seu... Sai daí! Sai daí! Tá, eu acho que aqui eu já consigo passar já. Nossa, mas que barulheiro. Precisa fazer todo esse barulho aí mesmo. Nossa, olha o tamanho da chave. Tá, tab para abrir o inventário. Tá, é uma chavezinha. Quer dizer, chavezinha é apelido. Ah! Essa aqui é a chave. Ah, entendi. Entendi. Tá, e cadê... Cadê a pegadinha do jogo agora, hein? O que é isso aqui? Eita, o dinossauro também se cagou todo. Tá, então a gente vai ter que voltar lá. Vamos pegar o impulso aqui. Uou! Ih, larga. Isso. Tá, agora a gente vai ter que vir aqui na porta do... Ludwig. Ah, pensei que ia ter um bichão aqui atrás da gente. Afror! Afror! Ô, fecha a porta aí, moço. Tá, obrigado. Tá, temos um desenho do Hug. Tá, esse bicho não vai pegar a gente, né? Deixa eu olhar os desenhos aqui. Tem o desenho do Hug. Tem o desenho do... Do gatinho. O que mais é que tem? O desenho do... Do... Do dinossauro. Que isso? Que isso, jogo? Tá, tem o... Tá escrito ali, meu melhor amigo. É... É... Obrigado, senhor Ludwig. Então é desenho de fãs, eu acho, dos bonecos. Ó, a pop ali, ó. Eu já vou chegar aí. Tá, tem o Hug aqui, esse Missy. Hug, né? Não dá pra ler o que tá escrito ali. Só vi o Ludwig. Ludwig. Não sei. E tem mais um Hug ali. Tem a TV aqui. Tem um negócio de fita também. Ok. Tá, deixa eu dar uma olhada nessa flor. Tá, é só... A flor é só um... Um monumento. Aqui tem um bonequinho que a gente cria lá, né? Tá, vou pegar essa fita aí, sem enrolar. Tá, peguei mais um negócio aqui. O que que é isso? Experimento 814. Tá, mas eu não consigo ver, né? Eu não consigo ler o que tá escrito. É, tá bem pequenininho. Não dá pra ler, não. Tá, beleza. Vamos colocar a fita aqui. Playtime Co. É o produto de um grande homem pelo nome de Elliot Ludwig. Divorcido, mas um homem de família ao coração. Seu sítio sempre foi colocado em trazer incríveis toques para incríveis crianças ao mundo. Tá, tá falando que ele gastou muitas horas na fábrica para fazer os seus inventos. Em 1960, uma inforçada família de morte tinha empurrado Ludwig até o seu mais baixo. Mas com tanta ambição, ele se tornou e continuou a fulgurar sua visão para a Playtime Co. Toy Factory. Tá, ele tá falando que faleceu alguém da família dele. aí ele ficou... focou daí para fazer os... para tocar a fábrica. Eita. Na hora que ia dizer o ano que ia começar. parou. Tá, ok. Beleza. Tem o óculos que voou, sei lá. Oxi. Ah, tem que ser de pouquinho em pouquinho mesmo. Ah, beleza. Pensei que ia ter que ser de pouquinho em pouquinho. Vamos ter que usar DUTO, hein? Olha. Se fosse Favre de St. Freddys... Ah, eu existo Favre de St. Freddys eu ia ter medo, mas... A gente já viu DUTO no capítulo 1, né? Gente, vamos colocar uma lanterna aí, gente. A gente pensou daqui a pouco tem só a mãozinha daqui da... 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 de pernuda. Cheguei, galerinha. Olha aqui, ó. O que tem aqui pra gente? Ah! Ah! Ah, sorry. Que isso? Nossa! Ela falou desculpa se eu te assustei, mas eu tava procurando aqui o... o... o negócio pra... pra luz. Aí, 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 você tá brincando, né? Poppy. Eu te ajudei e você faz um negócio desse comigo. Tá, é aquele mesmo negocito. É, aquele mesmo negocito. Então, peraí, deixa eu passar aqui por trás disso aqui. Oxi. Calma. Aqui. E... Isso. Ela até bateu pavinha pra gente. Eu... Eu queria te agradecer por me liberar. Eu estava ficando em lá por tão longa. Tá, ela falou. Eu queria que te pagasse de volta. Há uma estaciona de trem perto. Ela precisa de um cote. E eu tenho. Tá, ela falou muito obrigado Por ter liberado Nossa, para de falar que sim eu levo susto Mas ela falou Pera aí, deixa eu pausar aqui Ela falou muito obrigado Que a gente resgatou ela Que ela tava muito tempo trancada lá E que tem uma estação de trem Que ela tem um código Pra gente poder sair dali E ela quer retribuir Pra gente ter liberado ela Tá, ela falou que ela continua sendo uma boneca Eu tô vendo você aí Mas o que eu vou fazer Ah, eu posso voltar aqui Eu quero, mas como é que eu vou Tá ali, a gente já ligou Eu tenho como subir ali Tá, a gente só consegue ir aqui, ó Tá, será que a gente encontra ela aqui? Aí, ó, beleza Eu tô aqui Tá vendo você Tá, elas que podem seguir a gente Tá, mas eu não consigo por aí, né O Poppy É, muito pequenininho Eu não consigo não Olha o barulho dessa porta Ah, agora abriu aqui Tá, deixa eu pegar aquela ladinha pra trás, né Meus amiguinhos Ah, como quem não quer nada Só pra ver se tá tudo nos tricks Ih, tem alguém cantando aí Uou, nossa Esse aqui é punk Eu acho que não é Poppy Tá chaveado Tá chaveado Eu acho que vem dessa porta Tá, Poppy Você vai aparecer aqui Poppy A Buzzy Bee A Buzzy Bee A Buzzy Bee Sou eu Para A ela que tá cantando, sim Oi, Poppy Não É A pernuda pegou a Poppy Tá, ou seja É Game Station Eu me confundi Eu pensei que era Train Eu pensei que ela tinha falado Train Station Mas é Game Station Que é a estação de jogo Tá tudo Eu me disse que eu vou ter que pular aqui Não, tá tudo escuro Não é pra ele ter que ir, não Tá aqui, tá trancado também Aqui, está trancado Sai fora Se botar a mão em mim Eu dou um tapão aqui Com a minha Com as minhas luvinhas aqui, hein Mas não tem jeito não, meus amigos Acho que eu vou ter que ir aqui Tá tudo escuro Tá, deixa eu só dar uma olhadinha aqui pra trás Tá, o jogo Deixa eu voltar Deixa eu só ver se essas portas aqui abrem Agora Não É, eu acho que não tem jeito Acho que eu vou ter que pular lá Pra tentar encontrar a Poppy agora Porque eu acho que o objetivo É a gente ir nesse Game Station ali Ah, não, não deixa não Ou deixa Nossa, tá tudo escuro Eu tô caindo Ai, eu tô caindo ainda Tá, beleza Entendi Ó, Game Station tem o 3i Então acho que eu não tô tão louco assim não, hein Ó, eu vi do Elliot Ludwig Tem Os quantos tem a Leite, Pierre Ed NNR Stella Graeber Ok Tá Tá Temos que ligar a luz Eu acho Pra poder abrir aquela porta Do Game Station Beleza Tá Mais puzzles aqui Tá Esse cano aqui azul Eu acho que ele deve ter alguma coisa Peraí, peraí Ah, tá Beleza Beleza Então acho que eu vou ter que fazer a volta aqui Tá Deu passar a volta aqui Aí eu vou pra frente aqui de novo Nossa Nossa, realmente Eles fizeram um puzzle Bem Bem mais difícil Do que Ok Ok Bem mais difícil Do que era no U, hein Eu vi aquele cano Mas não consegui associar Eu vi que ele tava bem destacado, né Mas não consegui associar o que poderia ser Eita, jogo Tudo me tranca assim Porque se tranca Eu penso que Ele tá carregando alguma coisa Que vai dar alguma coisa Não Larga, larga Que isso Sai Larga, Poppy Tá, tá vendo que a Poppy Was going to just give you The train code to escape Tá, tá vendo que a Poppy Ia querer fugir Ia querer fugir Ia querer fugir Why don't we make a game out of it The game station is still working It will be just like old times And if you win all three games And if you win all three games I'll give you the train code Mommy loves that idea, Poppy Oh, you're going to have so much fun Head to Musical Memory And Mommy will get things started Obey the rules Or I'll tear you apart And eat your insides While you're still alive I'm sorry Ela falou que a gente vai Pra gente entrar no jogo A gente vai entrar aqui No game station Que Ela falou ainda Que vai ser Como dos velhos tempos E que se a gente comportar Vai dar o código Duvido muito E se a gente não Seguir as regras Ela vai fazer coisas ruins Com a gente Tá, esse aqui é do mapa Que eu trouxe no vídeo Pra vocês Tá ali a Bambi Longlegs E daí meus amiguinhos Eu acredito que a Bambi Longlegs Seja a A mulher do Do Ludwig, né É o que tudo indica Ainda mais pra esse negócio De Bambi e tal Então aqui tem os personagens novos Aqui tem o robô lá Tem a Poppy Tem aqui esse míssil O Hagi-Hugi A Mami Pernuda O Banzo Bunny Que eu também falei no vídeo Esse aqui era o Não sei o KB, né O Cat B, acho que é O dinossauro Eu não sei o nomezinho E o gato Eu também não sei o nomezinho E esse bagulho aqui Isso aqui vai dar medo Esse troço perseguindo a gente Vai dar medo Tá, eu pensei que tinha que fugir dela Aquela hora ali Por isso que Eu parei Tá, peraí Peraí, peraí Meus amiguinhos Eu vou serrando vídeo por aqui Tá bom Já deu tempo aqui agora Aguardem Que vai Ficar saindo vídeo Talvez seja dois vídeos por dia De ir pra playtime Tá bom meus amiguinhos Um beijinho pra todos vocês E fui Bê 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 Bê